No bairro Santana, em Manhoaçu, um homem de 24 anos suspeito de participação em ocorrências de tráfico de drogas foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite da última sexta-feira. De acordo com a polícia, o rapaz estava sentado na calçada próximo da casa dele quando uma moto com dois ocupantes se aproximou, essa dinâmica já conhecida, né? O garupa disparou cinco vezes em direção à vítima. O homem não corre risco de morte, né? Apesar do rastreamento suspeito não for identificado, né? Como é que pode, né? É pra todo lado, né? Meu Deus do céu!